Fala galera do final, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo de pokémon freehead E aí a gente já começa com o Pikachu aqui, vamos ver se eu consigo capturar ele Ah, esse aqui já é matar De primeira E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não ataca ainda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau